O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concluiu que não há evidências que comprovem que o ex-presidente Jair Bolsonaro buscou asilo na Embaixada da Hungria, em Brasília, em fevereiro desse ano, e arquivou a ação. Uma reportagem publicada pelo The New York Times revelou que o ex-presidente passou dois dias na missão diplomática em Brasília. A ida levantou suspeitas e acusações de que o ex-mandatário poderia ter buscado asilo político. Quatro dias antes, a Polícia Federal havia apreendido o passaporte de Bolsonaro no âmbito de uma investigação que apura uma trama liderada por Bolsonaro para mantê-lo no poder, apesar da derrota eleitoral para Lula. No dia em que o episódio foi revelado, o ex-mandatário justificou sua ida ao local, afirmando que ainda conversa com autoridades internacionais. Moraes diz que, embora os locais das missões diplomáticas tenham proteção especial, eles não são considerados extensão de território estrangeiro, razão pela qual não se vislumbra, nesse caso, qualquer violação à medida cautelar de proibição de se ausentar do país. A decisão foi celebrada pela defesa do ex-presidente, que nega que ele tenha descumprido qualquer restrição imposta pelo STF, e afirma que o ex-mandatário sempre manteve postura colaborativa em relação às investigações.